Qual o terreno, tais também os terrenos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A vida, reflexão para as nossas vidas, mais uma vez está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos irmãos e ouvintes, por todas as partes, onde quer que você estiver nos ouvindo, que Deus te abençoe e te guarde e resplandeça sobre ti o teu rosto. A Palavra de Deus está aberta em 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 48. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nesta vida, nós não podemos nunca nos esquecer que somos humanos. E nós vamos sempre, nesta jornada da vida, trazer a imagem do homem terreno. Você vai trazer sempre a imagem do terreno. Enquanto estivermos, ou enquanto estivermos nesta dimensão, enquanto estivermos nesta terra, manchada de pecado, manchada de suspiros e ais, nós vamos sempre trazer a imagem do homem terreno. E você sabe que o homem terreno é pecaminoso, é contaminado. Ele não deseja as coisas celestiais. Dentro de você há dois homens. O terreno e o celestial. O celestial, ele deseja as coisas celestiais. Porque Paulo diz, tal o terreno, tais os terrenos. Tal o celestial, tal é o celestial. O celestial é Deus. Os celestiais são o seu povo, os seus filhos. E Paulo então diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, a sua imagem é do terreno. Você é identificado com o terreno até certo ponto. Este é o nosso tema. Identificação. E nós somos identificados com o terreno até certo ponto. A medida que você vem ao mundo, vive, ouve o evangelho, aceita o evangelho, é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe o novo nascimento. Você não identifica-se mais com o terreno. Porque aconteceu uma mudança. Houve uma parede no meio que separou o terreno do celestial. O terreno ficou lá atrás, através do batismo, que Paulo chama de lavagem da água pela palavra. E do outro lado da parede, começa a evidência, então, do celestial. Você passa a gostar muito mais das coisas celestiais do que das terrenas. Você pode ter uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, uma boa família, tantas coisas boas, posses, não importa o que você possua. A partir do momento que você passa a ser celestial em sua alma, você passa a gostar mais das coisas celestiais do que das coisas terrenas. Porque quando o celestial entra em você, acontece uma mudança de gostos em sua vida. Você não ambiciona mais coisas deste mundo, embora você trabalha por elas, luta por elas, vive por elas. Mas lá no âmago da sua alma, você passa a desejar muito mais pelas coisas celestiais do que pelas coisas terrenas. Quando você vê um homem e uma mulher com tantas ambições por coisas terrenas, se esquecendo do celestial, isto mostra que ainda não aconteceu este muro, este muro ainda não foi construído entre o terreno e o celestial na vida deste homem. Este muro ainda não foi construído. E não vale muito a pena nós sermos chamados de crentes evangélicos sem construirmos este mundo, este muro, sem deixarmos este muro ser construído entre o celestial e entre o terreno. Entre o celestial e o terreno há uma mudança há uma mudança muito grande de hábitos, de mania, de costumes, de desejos, de forma de vestir. Você já notou que uma pessoa que é celestial não se veste como o terreno? o anterior homem seu que estava aí e que ainda continua até certo ponto em você gostava de vestir de certa forma. Usar a sua aparência como um cartão postal para o mundo nas fotos de Youtube de Whatsapp de Facebook de Instagram então ali coloca-se a foto de uma mulher terrena muito produzida para mostrar a sua produção algo que às vezes no real ela não é mas ela quer mostrar algo que às vezes ela não é porque ela é terrena mas quando uma mulher é mais celestial do que terrena um homem ele não deseja estar esboçando por aí muito suas imagens não ele não tem esta preocupação de se mostrar em Youtube em Facebook em sua foto se ele coloca uma foto ou se ela coloca ela coloca a sua real aparência a aparência de uma cristã não de uma mulher ímpia não de um homem ímpio não de um jovem ímpio quando você vê esses jovens essas moças rapazes até homens de meia idade esboçando uma aparência nesses meios nestas mídias que elas não são aparência que elas não são isto mostra que ainda não foi construído este muro de separação entre o terreno e o celestial aquele homem ainda é completamente terreno aquela mulher é completamente terrena e não celestial nós não podemos nos esquecer como foi dito no início que ainda somos humanos e nós não podemos perder a nossa vaidade de cuidar da nossa aparência de tirar a nossa barba de cortar o nosso cabelo o homem as mulheres de cuidar passar creme tantas coisas que leva a ter uma boa aparência uma melhor aparência isso tem o seu lugar mas quando um homem e uma mulher é celestial muito mais do que terreno ele cuida de sua aparência ele cuida do seu visual por exemplo eu estou aqui com paletó e com uma gravata cuidando do meu visual para lhe apresentar isso é normal isso faz parte de uma normalidade e até de uma sensatez mas eu sou isso aí mesmo que você está me vendo se você me ver pessoalmente talvez haja pessoas que estão me ouvindo que nunca me viram pessoalmente mas eu sou realmente 100% isto mesmo que você está vendo eu sou isto mesmo e Paulo diz assim como trouxemos a imagem do terreno homem terreno vaidoso orgulhoso jactancioso assim traremos também a imagem do celestial através da lavagem da água pela palavra através do novo nascimento nós então passamos a trazer a imagem do celestial a quem nos vê por isso de longe você consegue avistar uma crente e um crente porque ele é diferenciado dos demais pelo modo de andar pelo modo de vestir pelo modo de se conduzir ele é diferenciado Jesus sempre foi diferenciado dos demais apesar de ter usado as mesmas roupas que aqueles homens do seu tempo usava ele usava as mesmas roupas nós não podemos pensar que as pessoas ali usavam roupas diferentes das de Jesus como nós usamos as mesmas roupas que todos os demais usam mas as pessoas olhavam para Jesus e via que ele era um homem diferente as pessoas olham em você e vê que você é um homem diferente uma mulher diferente apesar de usar as vezes calça jeans também saia jeans blusa e tudo mas vê a diferença porque Cristo está neste homem Cristo está nesta mulher e Cristo estando em você você traz a imagem do celestial e Cristo é celestial isto é o que significa identificados identificados com Cristo identificados com o que identificado com um artista identificado com um personagem histórico tudo bem se você deseja identificar-se com um personagem histórico mas a maior realização de um homem e de uma mulher é estar identificado com Cristo porque quando ele está identificado com Cristo ele é muito mais celestial do que terreno e quando Cristo vier nas nuvens buscar uma igreja ele não vai buscar uma igreja terrena só e tão somente ele vai buscar uma igreja celestial celestial em alma celestial em corpo celestial em espírito celestial no falar no olhar e no pensar que esta reflexão te faça meu irmão minha irmã refletir um pouco sobre quem você está se identificando está se identificando mais com o terreno ou com o celestial não vamos nos esquecer que ainda vamos continuar sendo humanos mas humano em nosso corpo e celestial em nossas almas que Deus te abençoe te guarde faça refletir sobre você o teu rosto e te dê a paz a cura divina acompanha essas palavras e acompanha esta oração agora você é curado ouvir esta palavra e dizer amém a esta palavra em nome de Jesus Cristo amém o seu rosto é o seu rosto e o seu rosto ela está Corre do trono de Deus Existe um rio Que flui como manancial Existe um rio D'água da vida que é Jesus Existe um rio Pra sedento saciar Existe um rio Que brota da cruz Existe um rio No olhar de Jesus Existe um rio Pra todos tomar Existe um rio Pra sedento saciar Existe um rio Cujas correntes Cujas correntes Que nos alegram A cidade de Deus Existe um rio Da água da vida Da água da vida que é Jesus Sim, existe um rio Que brota da cruz Existe um rio Um rio Um rio no olhar de Jesus Existe um rio Existe um rio No olhar de Jesus Existe um rio Existe um rio Existe um rio Pra sedento saciar Existe um rio 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 Existe um rio